Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar O copo com gelo pra bebida misturada Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar O copo com gelo! Galera, vou gelar em casa Festa na piscina Pode chamar as menas que mais tarde tem Bunti, bunti, cai na água Bunti, bunti, tá gelada Bunti, bunti, tô com elas Bunti, bunti, na beira da piscina Oi, lelê, oi, lelê, lelê Oi, lalá, oi, lalá, oi, lelê, oi, lelê, lê Oi, lalá, oi, lalá, lalá As meninas vão beber vodka e cervejar Os meninos vão trazer Pra que bebo e ou de pá Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar O copo com gelo pra bebida misturada Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar O copo gelou! Galera, vou gelar em casa Festa na piscina Pode chamar as minas Que mais tarde tem Bunti, bunti, cai na água Bunti, bunti, tá gelada Bunti, bunti, tô com elas Bunti, bunti, na beira da piscina Oi, lelê, oi, lelê, lê, lê Oi, lalá, oi, lalá, oi, lalá Oi, lelê, oi, lelê, lê, lê, lê Oi, lalá, oi, lalá, oi, lalá As meninas vão beber Vódica e cerveja Os meninos vão trazer Neck, leigo e oi, lê, 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 lê Vou chacoalhar, vou chacoalhar Vou chacoalhar, vou chacoalhar O copo com gelo pra bebida misturada Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar O copo gelou! Galera, vou gelar em casa Festa na piscina Pode chamar as minas Que mais tarde tem Bunti, bunti, cai na água Bunti, bunti, tá gelada Bunti, bunti, tô com elas Bunti, bunti, na beira da piscina Oi, lelê, oi, lê, lê, lê Oi, lalá, oi, lalá, oi, lê, 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 lê Oi, lalá, oi, lalá, oi, lalá, oi, lalá Vou chacoalhar, vou chacoalhar Vou chacoalhar O copo com gelo pra bebida misturada Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar O copo com gelo! Galera, vou gelar em casa Festa na piscina Pode chamar as minas Que mais tarde tem Bunti, bunti, cai na água Bunti, bunti, tá gelada Bunti, bunti, tô com elas Bunti, bunti, na beira da piscina Galera, gatinha assanhada Cê tá querendo o quê? Vai! Eu quero mexer, eu quero mexer Gatinha assanhada Cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Gatinha assanhada Gatinha assanhada Gatinha assanhada The sun goes down The stars come out And all I close Is here and now My universe Will never be the same I'm glad you came Game, 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 game You cast a spell on me, spell on me You hit me like the sky Fell on me, fell on me And I decided you look well on me, well on me So let's go somewhere no one else can see you and me Turn the lights out now Now I'll take you by the hand Hand you another drink Drink it if you can Can you spend a little time? Time is slipping away Away from us, so stay Stay with me, I can make Make you glad you came The sun goes down The stars come out And all that counts Is here and now My universe Will never be the same I'm glad you came I'm glad you came Because the spell on me, spell on me You hit me like the sky Fell on me, fell on me And I decided you look well on me, well on me So let's go somewhere no one else can see you and me Turn the lights out now Now I'll take you by the hand Hand you another drink Drink it if you can Can you spend a little time? Time is slipping away Away from us, so stay Stay with me, I can make Make you glad you came Make you glad you came The sun goes down The stars come round And all that counts Is here and now My universe Will never be the same I'm glad you came I'm glad you came I'm glad you came So glad you came I'm glad you came I'm glad you came I'm glad you came I'm glad you came The sun goes down The stars come out And all that counts Is here and now My universe Will never be the same I'm glad you came I'm glad you came I'm glad you came O tempo voa amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que pote amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Somos nos permitidos